Olá amigos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo! Antes de começar o vídeo gostaria de dizer que queremos chegar aos mil inscritos. Para isso eu gostaria de pedir o seu like e inscrição. Eles são muito importantes para nós. Vamos ao vídeo! Hoje vamos falar da amêndoa, um fruto seco muito popular e apreciado em todo o mundo. Seu nome científico é Prunus Dulcis e faz parte da família das Rosaceae. Originária do Oriente Médio, essa oleaginosa tem uma casca dura e resistente que protege a semente dentro dela, que é o que conhecemos como amêndoa propriamente dita. Existem dois tipos principais de amêndoas, a doce e a amarga. A amêndoa doce é consumida como um alimento nutritivo e saboroso, sendo frequentemente usada em receitas de doces, bolos e sobremesas. Já a amêndoa amarga é mais utilizada para a produção de óleos e essências, sendo menos comum para consumo direto. As amêndoas são consideradas uma excelente fonte de nutrientes importantes para a saúde. Elas contêm uma variedade de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, cálcio, ferro e magnésio, além de serem ricas em fibras e proteínas vegetais. Além de seus benefícios nutricionais, as amêndoas também são valorizadas por suas propriedades medicinais. Estudos sugerem que o consumo regular de amêndoas pode ajudar a reduzir o colesterol ruim no sangue, prevenir doenças cardíacas, melhorar a saúde do cérebro e reduzir o risco de certos tipos de câncer. As amêndoas também são uma excelente escolha para quem busca opções de lanches saudáveis e práticos. Uma porção de amêndoas, cerca de 30 gramas, fornece uma boa quantidade de nutrientes e energia sem adicionar muitas calorias à dieta. No entanto, é importante lembrar que as amêndoas também são ricas em gorduras e devem ser consumidas com moderação, principalmente por pessoas que buscam controlar o consumo de calorias. Além disso, pessoas com alergia a nozes devem evitar o consumo de amêndoas e outros frutos secos. As amêndoas podem ser facilmente encontradas em supermercados e lojas de produtos naturais, e podem ser consumidas como um lanche saudável entre as refeições ou como ingrediente em diversas receitas culinárias. A amêndoa é um alimento muito versátil e pode ser usada em diversas preparações, desde salgados até doces. Ela pode ser consumida in natura, torrada, triturada para fazer farinha ou pasta de amêndoas, ou ainda adicionada a pratos como saladas, massas, bolos e biscoitos para dar um toque especial de sabor e textura. No entanto, é importante lembrar que as amêndoas devem ser armazenadas corretamente para evitar a rancificação das gorduras presentes no seu interior. Elas devem ser mantidas em recipientes herméticos, em local fresco e seco, e consumidas dentro do prazo de validade indicado na embalagem. Então é isso! Gostou? Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! Obrigado por assistir! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma